O Gustavo Cordeiro de Abril, cara, virou membro do canal aqui, muito obrigado, cara, e botou dois pila aqui, ó. Petista me perguntou por que Lula é pior que o Bozo. Cara, pra mim é muito simples, né? Pra mim é muito simples, eu acho que se a gente esquecer toda a questão do petrolão, se a gente apagar o histórico, se a gente apagar o histórico do Lula, apagar o histórico do Bolsonaro, você não sabe nada de Lula, não sabe nada de Bolsonaro, e você mostrar hoje apenas os indicadores econômicos, a gente consegue nitidamente ver que hoje, infelizmente, porque nós todos estamos... Eu não tô torcendo contra o governo Lula, não tô torcendo pra ser... Meu Deus, sabe? Porque eu sei que o governo pode ser tão mal, mas tão mal que eu posso demorar, sei lá, 20 a 30 anos pro Brasil se recuperar do que ele tava, né? Então, tipo assim, se nós esquecermos todo o histórico, você nem saber como é a fisionomia do Lula e do Bolsonaro, mas se tu só mostrar os indicadores econômicos, vocês vão ver que Bolsonaro é nitidamente melhor que Lula. Entendeu? Então, tipo assim, Bolsonaro, durante a pandemia, né, deu auxílio Brasil pra dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, criou um déficit gigantesco com isso, obviamente, entendeu? Se nós pegarmos isso e compararmos com o déficit atual do Estado, o déficit atual do governo Lula, o déficit atual do governo Lula tá pior do que na pandemia. E quanto que o Lula tá dando pra galera hoje? 600? 700? 800? Não, não tá dando nada. Tá dando só pros amiguinhos. A gente tá vendo hoje no governo do Lula, né, falando novamente de números, recorde de arrecadação. Recorde de arrecadação. E tá faltando dinheiro. E tá faltando dinheiro pras escolas, né? Os professores das escolas federais estão todos em greve. E isso me deixa muito feliz, né? Isso me deixa muito feliz, os professores em greve. Porque se eu soubesse que os professores que fazem a tal da militância iriam ficar tão bravos com o governo Lula, eu teria feito L, irmão. Me desculpa. Eu teria feito L, né? Porque os professores, eles estão aqui, por exemplo. Deixa eu mostrar pra vocês um videozinho que eu peguei lá no Twitter. Que eu peguei lá no Twitter, ó. Vamos dar uma pequena olhada aqui nesse vídeo, ó. Música Ué, peraí. Mas não era Bolsonaro que ia acabar com a educação? Vocês lembram quando... Eu preciso citar de novo isso. Eu preciso citar de novo uma coisa que falavam durante o governo do Bolsonaro que ele ia acabar com a educação, tá? E aí teve uma faculdade, se eu não me engano, uma das faculdades do Rio de Janeiro, onde Bolsonaro fizeram o cálculo lá. Cara, a faculdade, ela tinha um custo absurdo. A faculdade tinha um custo absurdo. E o Bolsonaro falou assim, vou fechar essa faculdade. Nós vamos, ó. Nós vamos fechar a faculdade. E vamos dar um voucher pra sempre, para X alunos, né? Não sei quantos alunos tem naquela faculdade, se era 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, não sei. Eles iam criar o número de alunos, sei lá, 10 mil alunos. Eles iam dar 10 mil vouchers de, sabe quanto? 5 mil por mês. Todo mundo que aprovasse pra entrar naquela faculdade ia ganhar um voucher de até 5 mil reais por mês pra poder estudar em qualquer faculdade do Brasil, pra poder ir pra outra faculdade. Então, o que o Bolsonaro fez? Se ele desse esse voucher, se ele desse esse voucher pros alunos, que, cara, desculpa, tá? Isso aqui paga uma faculdade hoje no Brasil, tá? 5 mil por mês paga uma faculdade, paga uma faculdade privada muito boa, tá? Se ele desse 5 mil por mês, o UFRJ, então, se ele desse 5 mil por aluno, pra sempre, se ele pegasse todo ano 10 mil alunos, 10 mil bolsas ali de 5 mil, ia sair mais barato do que manter a faculdade hoje. Porque lá naquela faculdade tem cabide de emprego, tem professor ganhando 40 pau por mês pra dar 3 horas de aula por semana. O custo é muito grande. E o que que toda a mídia caiu em cima do Bolsonaro? Caiu em cima do Bolsonaro. Bolsonaro quer acabar com a educação no Brasil. Bolsonaro não queria acabar com a educação. O Bolsonaro queria acabar com essa pelegada. O Bolsonaro queria acabar com essa pelegada. Porque é uma faculdade do Rio de Janeiro, o pessoal tá falando que é o UFRJ. Não lembro exatamente o nome da faculdade, mas vocês estão falando aí. Bolsonaro queria tirar, pegar todos aqueles alunos e ele ia dar voucher e ele ia continuar dando voucher. Ano que vem entrar alunos novos e iam ganhar 5 mil por mês pra ir numa faculdade privada. A mídia inteira caiu em cima. Bolsonaro quer acabar com a educação. Bolsonaro quer fechar as escolas. Bolsonaro quer matar nossos filhos. Bolsonaro quer matar os gays, os pretos, as crianças, as mulheres. E agora tá como? E Bolsonaro deu quanto? Qual que foi o reajuste pros professores que Bolsonaro deu? Bolsonaro liberou reajuste de quanto mesmo? Quanto mesmo? Foi de 26% ou 30%? Bolsonaro deu de reajuste pros professores. Hã? Bolsonaro deu uns 30% de reajuste pros professores, né? Sabe quanto que o Lula deu? O Lula deu um 8. Foi 8. Igual... Peraí, deixa eu até apagar aqui, né? Porque Bolsonaro deu... Não, vamos deixar. O Lula deu... Quanto é que foi? Foi 8. Foi 8, né? Foi 8, igual, 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 igual e um D maiúsculo. Esse foi o reajuste que o Lula deu para a classe dos professores dentro do Brasil. Foi esse reajuste aqui, ó. Tá? Foi um grande pênis pulsante, veiudo. Duro e forte como a pata de um cavalo. Só que esse reajuste de 0% que o Lula quer dar, ou 4%, 3%, 1%, sei lá, não bate com a realidade. Porque nós estamos, nesse exato momento, batemos recorde de arrecadação. Nós estamos com recorde de arrecadação. E nós não temos recorde de repasses. Pra onde está indo esse dinheiro? A dúvida que eu deixo aqui pra vocês é, pra onde está indo esse dinheiro? Se nós estamos batendo recorde na arrecadação, e nós estamos tendo falta de dinheiro para educação, saúde, segurança, pra onde está indo o dinheiro? Diz pra mim, eu quero que vocês me expliquem, pra onde está indo o dinheiro? Se está faltando dinheiro para os três principais pontos que o Estado fala que ele é necessário existir para te dar isso, que é educação, saúde e segurança. Se todos esses três estão sucateados, estão recebendo menos dinheiro ou com menos reajuste. E nós estamos batendo recorde de arrecadação. É, né? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, tipo assim, mesmo se você esquecer quem é Lula, esquecer quem é Bolsonaro, se a gente pegar e esquecer tudo isso, se a gente esquecer tudo isso, cara, a gente vai conseguir ver nitidamente, nitidamente, que ambos não eram iguais. A gente vai conseguir ver nitidamente que nós temos um grandíssimo problema nas mãos. E eu falei lá atrás, nós ficamos nos quatro anos de Bolsonaro, a gente ficou fazendo live aqui criticando ele também. Mas isso foi uma coisa que eu falei lá atrás. Bolsonaro reduziu 5% do Estado, 5%. Ele tentou reduzir 20, 30, sei lá, reduziu 5, reduziu isso aqui do Estado. Reduziu quase nada. Mas só pelo fato do Bolsonaro ter mostrado que redução de impostos e redução do Estado, redução da carga de impostos, fazem com que, devido à curva de Laffer, a arrecadação aumente. Porque eu já fiz vídeo aqui falando pra vocês. O Estado não quer arrecadar. Arrecadar o menor dos problemas do Estado. Sabe por quê? Porque se o Estado quer realmente dinheiro, eles podem imprimir dinheiro. Eles literalmente podem imprimir dinheiro, eles podem aumentar a base monetária. A moral do Estado é manter uma boa parte de toda a classe produtiva da sociedade num curral eleitoral, num curral intelectual e poder manipular essa galera com pequenos programas de migalhas pra essa galera. Então arrecadar não é a meta do Estado. Nós estamos, nesse exato momento, sim, batendo recorde de arrecadação. Mas esse recorde de arrecadação, ele deve ser visto de uma segunda forma. É o recorde de roubo. É o recorde de extração de dinheiro da classe produtiva pra entregar pra classe improdutiva da sociedade. Ou vocês acham que é muita coincidência agora que o pessoal da Odebrecht... Tá todo mundo livre da Odebrecht? Porque agora virou, acho que, Novo Honor, né? Se não me engano, mudaram de nome, né? No Brasil, bastante mudaram de nome, já era. E agora eles vão destruir o bairro... Eu já cantei essa pedra pra vocês. Eu já cantei essa pedra pra vocês. Eles vão destruir os bairros aí afetados aqui em Canoas, por exemplo, Matias Velho. Eles vão patrolar tudo. E depois vão fazer condomínios que valem 1, 2, 3 milhões de reais. Então, tipo assim, não é à toa que essa galera foi toda liberada. Vai vir e vai vir forte. Vai vir e vai vir forte, tá? Os desvios de dinheiro, o roubo, a ladroagem, o petrolão, o mensalão. Todos esses grandes esquemas de corrupção do PT no passado, cara, vão parecer um peido ao vento. Com a pica que tá vindo pras nossas mãos. E, novamente, o grande problema é quantos anos a gente vai demorar pra sair desse buraco que tá sendo cavado nesse certo momento? Entendeu? Quanto tempo nós vamos demorar pra sair? 5 anos? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Nunca mais iremos sair? Não sei. A economia do Brasil é muito fácil de arrumar. É 2, 3 anos. Se botar um cara que manja, se botar um cara que tem o poder da caneta, 2, 3 anos dá pra arrumar. Mas você acha que os políticos vão votar pra diminuir o trabalho deles? Pra diminuir o salário deles? Pra diminuir os ganhos deles? Pra diminuir as ervas de gabinete deles? Pra diminuir as ervas de caras? Não. Enquanto as leis forem criadas por bandidos, a lei vai beneficiar os bandidos. Infelizmente.